Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de top 5 aqui no canal. Bora pro vídeo? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui na correria, sem make mesmo, mas eu queria te trazer aqui meus top 5 de glosses para a gente usar no dia a dia. Aquele gloss confortável, que ajuda a hidratar a boca e que são opções aí de bem fácil acesso, que a gente consegue achar eles bem fáceis, tá bom? Só que antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar pra gente se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também já deixar teu like e teu comentário, tá bom? Então agora vamos lá falar sobre esses grosses, então agora vamos falar sobre esses grosses que eu gosto bastante e que, na minha opinião, são produtos que ajudam a hidratar o lábio, deixar a boca com aparência bonita e, além de tudo, são produtos assim de fácil acesso, com preço aí que variam, de um preço de 20 reais, eu acho que vai até 40 e poucos. Depois eu confirmo aí com vocês, deixando valor na tela, tá? Então vamos lá testar esses glosses. Gente, hoje não deu tempo de fazer uma make aqui antes de vir pro vídeo, mas é o que temos para hoje, tá? Uma pegzinha aí, sem nada de maquiagem. Mas o importante aqui é vocês se atentarem nos glosses, tá? Então hoje, infelizmente, a gente vai estar aí sem maquiagem, sem pele. Então eu vou começar com um dos que eu uso menos aqui, não é porque eu não gosto da textura, mas eu acho que talvez a cor dele não seja uma cor, assim, que eu consiga usar direto no dia a dia. Que é esse gloss aqui da Bruna Tavares, da coleção Marble, ó. Esse gloss, ele é o Topaz, que é o tom mais coral deles, ó. Mas não é nem coral isso aqui, mas cobre mesmo, né? Ó, e esse gloss, eu só não uso, assim, muito ele, assim, exatamente por causa da cor. Mas eu gosto bastante da fórmula dele, tá? Ó, ele não tem cheirinho nenhum, é um gloss um pouco mais firme, um pouco mais grossinho, e ele é um gloss bem cintilante esse, tá? Ó, mas ele é muito hidratante. Ó. Na minha boca, ele vai puxar mais com um nude, assim, porque como ele tem esse fundinho marrom, ó. É uma cor muito bonita, mas ele fica bem cintilante, tá? Acho que é essa palavra, ó. Mesmo sem maquiagem, ele é bem bonito, né? E eu acho que até já funcionou aqui, porque eu, no dia a dia, eu não uso base, né, gente? Então, a minha pele do dia a dia é praticamente isso aqui, ó. É hidratante, protetor solar e um pozinho pra matificar. Então, eu fico com a pele bem do jeito que tá aqui hoje. E aí, pra vocês até verem o efeito, que o gloss fica na minha boca sem base, sem maquiagem, sem tudo aquilo de make, né? Ele é um gloss, como eu disse pra vocês, aqui no espelho eu vejo ele bem brilhante, bem cintilante. Mas ele não é aquele gloss pegajoso, eu não gosto de gloss, assim, pro dia a dia. Então, ele é firmezinho e ele fixa bem na boca, ó. Eu consigo falar, conversar e o gloss não fica dançando aí. É um gloss bem bonito, mas como eu disse pra vocês, é o tom que eu menos uso no dia a dia. Esse tom, assim, muito cintilante e com fundo de cor ao mesmo tempo, tá? Mas eu gosto bastante do efeito dele, assim, em questão de hidratação e também dele não ser um gloss que fica se mexendo na boca. Então, esse aqui da linha da BT Mar, da linha BT Marble mesmo, né? Quando lançou, eu gosto muito, muito da textura dele, ó. Me falem, gente, se vocês já testaram esse gloss, o que acharam dele. E ele também hidrata bastante a boca. Agora eu vou pra um segundo gloss aí, que eu também gosto bastante de usar no dia a dia. Que é o gloss rosé da linha da Rafa Kahneman com a Candice Berenice, ó. Essa cor aqui é o Avelã Iluminado. Ele, em questão de cor, assim, é que o da Bruna tem um pouquinho mais de glitter. Mas os dois são bem semelhantes, ó. São gloss com fundo de cor e com esse brilho mais cintilante, tá? Então, nesse sentido, eles são bem parecidos. Só que o da Bruna tem mais glitter dentro, tá? Então, ele dá mais efeito de brilho mesmo. Vou tirar aqui pra testar com vocês. Tirei, tá? O gloss da Bruna. Então, a gente vai testar o da linha Rosé de Kahneman com a Candice Berenice. O Avelã Iluminado. Ó, ele também é um gloss um pouco mais firminho. A textura desses dois aqui são bem parecidas, tá? Um pouco mais firminho. E, ó, esse aqui tem um cheirinho docinho. Esse tem um fundinho mais rosado. Tipo, um rosinha queimado, tá? Também é um gloss bem fininho. Ó. Ele fica mais rosadinho mesmo. E tem esse fundinho rosa queimado. Também não é um gloss grosso, ó. Não fica pegajoso, não fica agarrando coisas, tá? É um gloss bem confortável, bem hidratante também. Também dura bastante na boca, tá? Mas, logicamente, que como é gloss, quando tu beber uma água vai sair no copo, tu vai comer um pão, vai sair também. Então, é um produto que sai com mais facilidade por ter essa textura mais molhadinha. Mas, se tu não for comer, não for beber nada, ele dura bastante na boca, tá? Conversando, falando, assim, ele tem uma durabilidade bem ok nos lábios. E ele é assim. Bem bonitão. Gosto bastante dele, tá? Mais um gloss ali de dia a dia que eu gosto bastante de usar. Quando eu quero fundinho de cor, recorro a esses dois aqui. Esse bem mais cintilância com glitter, esse aqui mais cintilância pura, assim. Não tem glitter nesse aqui, tá? Da quem disse Berenice. Esse é mais discretinho, ó. Que é uma corzinha, mas um pouquinho mais discreto. Agora vamos para o próximo. O próximo também é da quem disse Berenice. E ele já até perdeu o nome aqui, a referência. De tanto que eu uso esse gloss. Mas, esse aqui é o vermelho bocão. É da linha bocão, tá? Então, eu vou tirar esse aqui e a gente já vai testar. Então, vamos colocar o da quem disse Berenice. Eu vou deixar a referência aí para vocês, porque agora eu não lembro qual é a linha dele, mas o nome dele é vermelho bocão, tá? Também é um gloss. Ele parece que tem fundo de cor, mas ele não tem tanto fundo de cor. Ele é bem vermelho, um vermelho bem aberto, né? Bem quente. E ele vem nesse outro aplicador aqui, um pouquinho diferente, ó. E ele é um gloss muito gostoso. Ele é um pouco mais levinho que os outros. Os outros eram mais grossinhos. Eu sou apaixonada nesse gloss aqui, gente. Olha essa cor de saúde que ele dá na boca. E ele é super, super hidratante, tá? Super hidratante mesmo. Também é um gloss que não é pegajoso. não fica fazendo baba nem nada, ó. Consigo falar normalmente, conversar, que ele não vai ficar acumulando nos cantinhos. E é um produto lindo, lindo. Eu acho ele muito bonito, assim. Ele não dura tanto. Se eu for beber e comer, ele vai sair muito rápido, porque ele tem essa textura mais fininha mesmo. Mas ele dura, assim, uma manhã na minha boca, se eu não for ficar bebendo muita água nem comer, tá? Então, umas quatro horas ele dura bem legal, assim, na boca. Mas, obviamente, comeu, bebeu, ele sai e sai um pouco mais fácil que os outros ainda, porque ele tem essa textura mais molhadinha, tá? Dá super esse efeito, assim, de boca super hidratada, ó. Gosto muito. Usei muito ele nesse ano. Então, assim, tá aí nos meus glosses favoritos. E ele me surpreendeu muito, porque eu esperava que ele ia ter muito fundo de cor. Eu achei até que eu não ia usar tanto, e aí ele praticamente não tem fundo de cor, ó. Muito lindo, muito bonito. E agora vamos para mais um gloss. Esse eu vou confessar pra vocês que eu não cheguei a usar tanto ele, assim, porque ele é novo aqui na minha coleção, que é o Lip Oil da Detone. Esse aqui não é bem um gloss, ele é como se fosse... Ele é um Lip Oil. A fórmula dele contém um blend de óleos e tal. Então, ele é super hidratante. Só que eu ainda não botei ele, assim, pra usar direto na rotina, tá? Mas é um produto que, com certeza, vai entrar em breve aí na minha rotina diária. Vou tirar o gloss da Candice Berenice, o vermelho, o bocão, e já coloco o da Detone. Esse da Detone aqui é o Flash Citrus. Ele tem essa cor maravilhosa, assim, esse laranjinha lindo, lindo, lindo. E esse produto aqui, gente, ele é muito legal. Mesmo assim. E esse produto aqui, ele se chama Flat Comfort Oil. Então, ele é uma espécie ali de Lip Oil, mas funciona muito como gloss também, porque ele tem essa base bem gelatinosinha, tipo a do gloss, tá? Ó, ele também tem a textura bem fininha, mas ainda se assemelha muito a um gloss. E ele é delicioso, tem um cheirinho delicioso, é geladinho. Esse aqui eu sinto o geladinho dele na boca. E até então, esse é o mais fino de todos, tá, gente? Tem a textura mais fininha. E olha que lindo! Ele traz um fundinho, assim, ó, leve, 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 desse laranja pra boca. Esse aqui, eu sinto ele, eu sinto mais ele na boca quando eu encosto um lábio no outro, tá? Eu sinto mais ele, assim, porque ele é bem mais levinho mesmo, assim. Então, ele se mexe um pouquinho mais, tá? Mas, ainda é bem confortável. Eu só diria que uma camadinha só dele basta, tá? Não tenta fazer muitas camadas, senão vai ficar muito empapuçado aí na tua boca, tu vai achar esse produto super desconfortável, tá? Então, faz uma camadinha fininha dele, assim, que ele já vai agir ali, hidratando o teu lábio, trazendo esse aspecto de lábio bonito, saudável, com bastante viço, mas não é um produto, assim, pra gente carregar nas camadas uma em cima da outra, tá? E olha que lindo! Como ele tem, se não me engano, ele tem menta na composição dele, então ele dá esse, essa sensação de refrescância, assim, ó, como se tivesse com um mentolzinho ali na boca, a gente vai sentindo, assim. Então, é um produto bem interessante, tem um sensorial diferenciado, assim, dos outros, que não tem essa menta, assim, nele. e é muito gostoso, muito confortável de usar e fica muito, muito bonito. Quando eu olho aqui pro lado, é que eu tô olhando pro espelho, tá, gente? Então, é um produto muito, muito lindo. E super hidratante. Esse aqui, disparado, assim, é o mais hidratante de todos, tá, gente? Super, super hidratante. E agora vamos para o último, que é um produtinho importado, não deixa de ser, mas é um produto lá da Shein, tá, da Shiglan, da marca de maquiagem, que é este produtinho aqui, gente, deixa eu achar o nome dele, Lip Plumpert, tá, que é este gloss em caneta, eu acho que dá pra dizer assim, caneta. A cor do meu é o Sepsa Kiss. Esse produto aqui é genial, muito interessante. Vou tirar o Lip Oil da Detone e já volto pra trazer o da Shiglan. Acabei de tirar o Lip Oil da Detone e eu ainda tô sentindo a refrescância na boca, assim, ó. Puxa assim o ar, vem, queimantolado, delicioso pra boca. Agora vamos lá para o nosso Lip Plumpert da Shiglan. Ele é assim. E aí, aqui tá o produto, e tu vai acionar aqui embaixo, ó. Pra ele sair aqui em cima. Ó. Saiu aí o batonzinho, cuida só pra não tirar muito, porque não tem como voltar, né. Então, tira só a quantidade que tu vai pôr. E aí, ele é igual um batom, né, gente. Só que tem textura e essa aparência de gloss. Olha, que lindo! Eu sou apaixonada nesse produto. De todos que eu testei, esse aqui, ele dá aquele efeitinho de boca aumentada. Mas, ele não dá nenhuma ardência no lábio, tá? Ele não dá... Não tem como se tivesse aqueles ativos de pimenta que a boca começa a arder e aí a boca aumenta de volume, que aumenta a circulação. Ele traz esse efeito de boca aumentada só pelo fato dele ter esse brilho surreal de lindo, ó. Como já dá uma aparência super de bocão, né. Sem ter aquela ardência que outros produtos nessa mesma categoria de plump dá nos lábios, né. Então, ele é lindo. Tem esse super efeito de brilho espelhado, sim. É muito bonito. E traz um fundinho de cor, tá? Mas, muito leve. Ele tem várias tonalidades lá na xilã. Essa minha aqui é um tom, assim, mais... Um tom de boca mais fechadinho ali. Um vermelho mais puxado pro marrom. Então, casa muito aqui pro meu tom de boca. Mas, ele não traz aquele fundão de cor. Pelo menos, eu não vejo assim na minha boca. Ele meio que... Deixa a boca, assim, mais uniforme, assim, em questão de cor. E aí, arremata com esse brilho espelhado lindo, lindo, lindo. Também é um produto que eu sinto que ajuda a hidratar a boca. Obviamente, todos eles ajudam a boca não ressecar, porque eles têm essa fórmula de gloss mais geladinha aí, mais molhadinha, que, querendo ou não, ajuda os lábios em questão de hidratação, tá, gente? Então, é este aqui o nosso último gloss de hoje de produtos que a gente usar no dia a dia, tá? E são produtos super fáceis de repor também, né? Como eu comentei com vocês, eles têm um tempo de durabilidade menor nos lábios por eles terem realmente essa textura de gloss, um produto molhadinho que se movimenta na boca. Mas, são produtos super fáceis de repor. A gente, às vezes, não precisa nem de espelho pra aplicar em um gloss rapidinho. São produtos muito, muito fáceis de estar repondo ele nos lábios, né? Se tu gosta, assim, de passar o dia todo com a coisinha na boca, com a boca sempre hidratada, são produtos muito fáceis. E fáceis também de carregar na bolsa, soltinho na bolsa da Necessaire. Todos têm a embalagem super segura, assim. Não sinto que são embalagens que vão vazar na bolsa nem na Necessaire, tá? São produtos bem seguros, tu consegue carregar eles no teu dia a dia. Então, esses aqui foram os glosses para usar no dia a dia. Me contem se vocês, já conheci esses produtos, já testaram. Me contem se vocês gostam deles também, tá? Eu gosto muito desses aqui. Os produtos nem ficam aqui no meu quartinho de make. Eu já deixo lá no meu quarto onde eu durmo mesmo, que aí fica mais fácil na hora de me arrumar de manhã e já escolher um deles pra usar, tá bom? Então, por hoje, ficamos por aqui. Não esqueça, tá? Gente, se puder, se tu puder fazer isso, compartilha esse vídeo aí nas tuas redes sociais, manda pros teus amigos no WhatsApp que gostam de maquiagem pra me ajudar bastante a alcançar mais pessoas aqui no YouTube, tá bom? Então, agora, a gente fica por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.